Eu falei que ia parar de começar os vídeos assim pertinho, então eu vou um pouco mais pra trás. E aí, como é que vocês estão? Beleza? Eu tô muito bem, obrigado quem perguntou, eu espero que vocês estejam bem também. Eu queria só começar compartilhando que eu tô muito satisfeito com alguns resultados que eu tô tendo. Obviamente que eu faço os vídeos pra ficarem bons, mas eu acho que eu sempre deixei bem claro que eu gosto de fazer eles até por mim mesmo. É uma forma de eu manter a cabeça ocupada, vocês já sabem. E eu tenho ficado muito satisfeito com o resultado, não só das imagens que eu consigo transmitir, as músicas que eu escolho, mas também dos feedbacks que eu recebo de todo mundo que assiste. Tá, é todo mundo, eu sei, são só meus amigos basicamente. Mas hoje é um vídeo que tem tudo pra ser bem aleatório, eu não tenho muita ideia do que fazer, eu só vou passear um pouquinho e fazer algumas imagens bonitas, não sei. Mas uma coisa que eu sei é que eu quero sair pra comer algo, eu só não sei o quê, não sei se vai rolar e não sei onde. Não, mentira, provavelmente vai ser na Paulista. Ah, legal. Por padrão aqui eu já queria pegar a bicicletinha, mas já deu pra notar que não vai dar, não tem uma bicicleta. E ok, isso já aconteceu várias vezes, então eu só vou ter que ir de uma forma diferente. Eu fico com a pureza e a resposta das crianças é a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Honestamente, eu podia sim ter ido até caminhando se eu quisesse. Eu pra variar eu tô de calça preta e eu só não tô de blusa preta por um milagre, é cinza, é muito quente. E com o sol que tá hoje, não dá pra ir caminhando. E o engraçado é que de manhã tava friozinho, fiz um café gostoso, mas agora... Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, Mas isso não impede que eu repita Que é bonita, é bonita e é bonita E a vida, e a vida o que é de calar e tal Tá, beleza. Eu sou obrigado a admitir Que ainda que eu odeie calor e eu odeio o verão, esse dia tava muito bonito. E dias assim costumam deixar a Paulista ainda mais animada e movimentada. E eu não tô aqui pra julgar as pessoas saindo na rua ou não. Eu sei que essa pandemia tá um saco. E a grande verdade é que ninguém aguenta mais. E desde que eu vim pra São Paulo, fazer passeios na Paulista sempre foi um dos hobbies que eu mais gostava de fazer. Eu trabalhei muito tempo nessa região. Eu adorava vir tanto na minha folga ou em dia de trabalho também, ficar vindo mais cedo pra caminhar bastante. E nesse dia não foi diferente. Eu queria passear por lá. Eu só não sabia exatamente onde ir. A maioria das coisas já estavam abertas, funcionando normalmente. E bem cheio. Inclusive as feirinhas também estavam funcionando normalmente. E opção pra comer não faltava. Eu achei muito bacana quando eu li esses dias um comentário que dizia que os meus vídeos, eles dão um tipo de saudosismo da cidade. Pra muitas pessoas que não estão mais aqui ou que ainda não vieram pra conhecer, talvez. E é justamente isso que eu quero apresentar. Eu já falei outras vezes que é sobre a minha visão das coisas e da cidade. Mas tem coisas que é difícil de explicar. Às vezes só o passeio em um lugar já dá uma sensação muito gostosa. E mesmo que você não gaste nada ou não vá fazer algo específico, ainda assim o passeio pode ser muito da hora. É o exemplo desse que eu tô fazendo. Eu não fiz muita coisa nesse dia, mas só o fato de tá andando por aqui já tava muito gostoso. Mas eu queria comer alguma coisa e naquela partezinha ali eu sabia que ia ser tudo muito caro. Mas aí eu desci um pouquinho e conheci o Diga E. Na verdade esse aqui é o tal de Diga Lá. Eles meio que estão se separando e aí essa unidade vai mudar de nome pra Diga Lá. Eu fui muito bem recebido e eu consegui comer por um preço justíssimo um pratinho que é um baião misto. De linguiça, mandioquinha e carne de som. Tava muito gostoso. Só que o lugar é pequenininho, então eu não podia falar lá dentro ou filmar muito. Porque além da vergonha, o lugar era muito pequenininho e as pessoas estavam falando muito. Então eu não ia conseguir fazer nada lá. E outra coisa interessante é que a dona havia dito que esse em que eu estava, ele era como se fosse o irmão mais velho da outra unidade. E aquele ali também parece ser muito bom, muito bonitinho. E é especializado em culinária da Bahia. Sei lá, eu nunca fui em lugares assim. Seria muito, seria bacana, seria diferente. Mas aí deixa pra outro dia, né? E essa altura eu acho que vocês já sabem que o meu nome é Rafa e bom, esse é o meu vlog. É bonita, é bonita, é bonita e é bonita, é bonita, é bonita.